Pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do passo a passo deste barradinho feito com apenas quatro carreiras, nem muito grande e nem muito pequeno O caseado é contados com múltiplos de seis Então tem que contar de seis em seis espaços até o final do pano Eu deixo fixado a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano no primeiro comentário do vídeo Vou utilizar para fazer a amostra dele Linha na cor verde e linha na cor cheddar Com o tex 295 Mas pode ser qualquer tipo de linha e a agulha é 1.75 Pode ser feito com as cores do Natal Com outras cores ou só com uma cor Vou utilizar também um pano de amostra com 12 espaços Vou deixar a aula desse caseado também fixado no primeiro comentário Então nesse pano fiz seis espaços no início e seis no final O meu caseado era com três correntinhas de espaço Mas quem está acostumado a fazer com duas e dar certo pode fazer com duas Vou começar na frente do pano na primeira carreira Porque eu vou fazer com duas cores Quem for fazer só com uma cor tem que começar no avesso do pano Então amarrei a linha aqui no canto do caseado E escondi o restante da ponta dentro da barrinha do tecido Venho no mesmo espaço e vou subir Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto Dentro do primeiro espaço eu faço Mais dois pontos altos no ponto do caseado Um ponto alto No próximo espaço dois pontos altos e no ponto um ponto alto Então a primeira carreira de pontos altos vai ser assim até o final Cheguei no final da carreira de pontos altos Vou fazer o último ponto Fiz dois aqui no último espaço e fazer o último bem no canto do caseado Ficando assim a primeira carreira Vou virar no avesso do pano para eu fazer a segunda carreira Então viro no avesso do pano E subo em cima do primeiro ponto alto três correntinhas No segundo ponto alto faço um ponto alto No terceiro um ponto alto no quarto ponto um ponto alto e no quinto ponto um ponto alto Então comecei com cinco pontos altos Faço uma, duas correntinhas de espaço Vou pular Quatro pontos altos aqui da frente Um, dois, três, quatro Venho nesse próximo ponto e faço um ponto alto Uma, duas, três, quatro correntinhas de espaço E mais um ponto alto em cima do mesmo ponto Formando um ponto V Faço uma, duas correntinhas Conto quatro pontos altos Um, dois, três, quatro Nesse próximo eu faço um ponto alto Uma, duas, três correntinhas Aliás, nesse próximo eu faço um ponto alto Então fiz cinco pontos altos Duas, duas correntinhas Pulei quatro pontos Fiz o ponto V Em cima do ponto Pulei quatro pontos Fiz um ponto alto no próximo ponto E agora eu vou completar nove pontos altos aqui Então já fiz um Eu vou fazer mais sete Um, dois, três, quatro Cinco Aliás, fazer mais oito, né? Que eu já tinha feito um Então eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito Nove Completei os nove Agora faço uma, duas correntinhas de espaço Vou pular quatro pontos altos Um, dois, três, quatro E aqui nesse próximo eu faço um ponto alto Faço as quatro correntinhas E mais um ponto alto Formando o ponto V Faço uma, duas correntinhas de espaço Pulo quatro pontos altos Um, dois, três, quatro Nesse próximo eu faço um ponto alto Eu faço ponto alto sobre ponto alto Eu vou terminar como eu comecei Com os cinco pontos altos Então faço o último aqui em cima desse último ponto Compretei os cinco Deixa eu mostrar como ficou a segunda carreira Então a segunda carreira ficou assim Cinco pontos altos Cinco pontos altos Um ponto V Nove pontos altos ao longo da carreira E no final cinco Viro Viro Aliás Vou virar e vou mudar a cor Então faço uma correntinha Corto a linha Arremato aqui a carreira no avesso do pano Viro na frente E em cima aqui desse primeiro ponto Eu vou amarrar a linha na cor Shader Então pessoal Amarrei a linha aqui em cima do ponto Com apenas um nozinho E deixei uma ponta Não muito pequena Para esconder atrás da mesma cor Então venho em cima do ponto E aqui em cima desse primeiro ponto Onde eu amarrei a linha Eu vou subir Uma, duas, três correntinhas Que equivale a um ponto alto No segundo ponto eu faço um ponto alto No terceiro ponto eu faço um ponto alto Ficando com três pontos Faço uma, duas correntinhas de espaço E vou fazer duas laçadas da linha na agulha agora Então duas correntinhas Duas laçadas E venho no primeiro ponto aqui do ponto V No primeiro ponto faço um ponto alto duplo Dentro do espaço Eu vou fazer sete pontos altos duplos No espaço do ponto V Então já tenho quatro, cinco, seis e sete Faço um ponto no ponto do ponto V Completando nove pontos altos duplos No total Faço duas correntinhas Nesses nove pontos altos Eu vou pular Dois no início e dois no final Eu vou ficar com cinco pontos altos Então eu já completei os cinco pontos altos Aqui no início fiquei com três E aqui com cinco Duas correntinhas Duas laçadas E vou repetir aqui nesse ponto V Um ponto no primeiro ponto E um ponto aqui no segundo ponto E aqui dentro sete pontos altos duplos Então já completei os nove pontos altos duplos Fiz duas correntinhas de espaço E aqui Aqui eu tenho cinco pontos Eu vou pular dois no início E vou fazer os três últimos Terminando como eu comecei a carreira Ficou assim a terceira carreira Aqui na frente do pano Vou fazer a última também na frente Então faço uma correntinha Corto a linha Arremato a carreira E vou voltar Aqui no início Bem em cima desse primeiro ponto E vou amarrar a linha verde Então já amarrei a linha verde Vou esconder aqui a pontinha Pra não atrapalhar aqui com o dedo Vem em cima do mesmo ponto Faço um ponto baixo Em cima do segundo ponto Um ponto baixo Então eu fiquei com dois pontos baixos Vou pular aqui esse terceiro ponto Sem fazer nenhuma correntinha de espaço Eu faço uma laçada E venho nesse primeiro ponto Alto Faço um ponto alto Faço um ponto alto Então fiz os dois pontos baixos Pulei o terceiro ponto Não subi correntinhas E fiz o ponto alto Agora eu subo uma, duas, três correntinhas Faço uma laçada E venho aqui atrás do ponto E faço três pontos altos Um, dois, três E com essas três correntinhas Do início Eu fiquei com quatro pontos altos Já faço uma laçada Pulo um ponto alto Um ponto alto duplo Aliás E venho nesse terceiro ponto Faço um ponto alto Subo uma, duas, três correntinhas Atrás aqui do ponto Eu faço mais três E fico com quatro Com as três correntinhas Faço uma laçada Pulo o próximo ponto alto duplo Venho em cima do próximo ponto E faço um ponto alto Então eu vou fazer ponto alto Com os quatro pontos Até o último ponto Dos nove pontos altos duplos E vou pular um ponto alto Aliás, pulando um ponto alto duplo Então já cheguei aqui no final Vou pular o penúltimo ponto E venho no último Faço um ponto alto Uma, duas, três correntinhas E atrás aqui do ponto Faço três pontos altos Sem fazer nenhuma correntinha Vou pular um ponto alto Aqui desses cinco pontos E faço três pontos baixos Um, dois e três Nos três pontos aqui do meio Então o primeiro motivo Já está feito E olha como ele ficou Pulo esse último ponto Agora Sem fazer correntinha Despaço Sem subir Já venho direto No primeiro ponto alto duplo Faço um ponto alto Subo uma, duas, três correntinhas E atrás do ponto Eu faço mais três pontos altos Então eu vou repetir O que eu fiz no primeiro motivo Já fiz aqui o ponto Com os quatro pontos altos E agora vou pular um ponto E fazer um ponto alto Com os pontos altos Volto no final Pra eu terminar a carreira Então pessoal Cheguei aqui no final Fiz o último ponto No último ponto alto duplo Fiz os quatro pontos As três correntinhas E os três por trás dos pontos Agora pulo um ponto alto Aqui no início E faço Nesses três Pulo o primeiro ponto Faço um ponto baixo No segundo E um ponto baixo No último Que é o terceiro ponto Faço uma correntinha Corto a linha Vou mostrar como Ficaram os dois motivos As pontas das linhas É só esconder Atrás das mesmas cores E olha como Ficaram os dois motivos Fácil Rápido E econômico Até o próximo vídeo Se vocês gostaram Deixe joinha Ficaram os dois motivos Ficaram os dois motivos